E fala galera, é o Atimon Online, essa vez com a 9 do episódio de Toy of God, um anime de nada procurou, baseado em uma obra coreana. Tem que dizer, eu já conheci o Mahua, mas nunca parei pra ler. Eu sempre ficava naquela, ah, vou ler, não vou ler, depois pra depois, de uns spoilers ali que não me agradaram tanto, falei, pô, não vou ler agora. Aí quando vi que lançou o anime, falei, cara, vou esperar o anime, ver como é que vai ser. Sinceramente, dá uma chance pra essa obra, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque galera, o anime surpreendeu demais. Mas, a animação, no começo, é um pouco, assim, tu estranha um pouco, acha um pouco diferente do normal. Mas, até, tipo, depois de metade do episódio, a gente já tá acostumado com ela, é uma animação realmente muito bonita. E a trilha sonora, então, tá outro nível, galera. A trilha sonora tá muito boa, a alimentação tá incrível. A trilha sonora te pega de um jeito, cara, te leva no episódio. E bom, basicamente aqui, a gente foi apresentado o protagonista, que é o Ban, que é um garotinho que não é nem acostumado, nem é louco, bicecado, insano, maluco, pela Rachel, uma garota que quer ver as estrelas. E os dois acabam entrando em uma torre, uma torre que eu acho que é uma torre mágica, não sei, é o certo. Que se tu chegar no topo, tu vai acabar mantendo o seu desejo realizado, não importa qual desejo seja. E, bom, o Ban, ele entrou ali atrás dela, e tem que passar por uma série de testes, aparentemente, né, pra chegar até o topo da torre. E no teste 1, ele teria que quebrar uma bola ali, e, enquanto sobreviver um bichão ali estranho, e aí ele conheceu a Yuri, se não me engano o nome dela é Yuri, que ela é meio que uma residente da torre, alguma, não sei, alguma coisa assim, que ela, acho que vive ali, não sei, do gênero. E, bom, ela acabou ajudando o Ban, porque ele é bonitinho. O Ban também está assim, porque ele é bonito, pelo menos ele é realista, né. Ele ganhou essa ajuda, que no caso foi um empréstimo de um item. E o que eu achei muito legal agora aqui também foi esse sistema de itens, porque os itens não ficam, tipo, em nenhum menu, eles eram, tipo, visíveis e invisíveis, e aparece realmente como se fosse uma barra com vários itens. Achei muito legal isso. E, bom, enquanto ali o Ban ia enfrentar o seu teste, tentando passar, deu pra ver que ele é um cara inteligente, ele não é fraco, mas ele não é forte, mas que ele é um cara padrão, com uma inteligência um pouco mais alta, talvez ele vá ser elevada cada vez mais com o passar do tempo, com certeza, padrão de anime. E, bom, ele ali com sua espada tentou quebrar o objetivo, que era uma bola de ferro ali, não conseguiu, e quando ele tentava quebrar, pá, pá, tentando quebrar, apareceu um flashback, mostrou um pouco da reação dele com a Rachel, que no caso era meio que uma salvadora, algo do gênero assim, não mostrou muito, acredito que vai ficar sendo mostrado as partes da reação dele com a Rachel em flashbacks, aos poucos, no decorrer dos episódios, até porque faz mais sentido assim do que mostrar toda uma vez só, e ficar uma coisa chata, eu gostei, particularmente falando, e, bom, até que ele vê o espírito ou o poder, não sei se, certo, da espada, que é uma mulher, e ela dá o poder pra ele porque ele é bonito, praticamente é bonito, pra gente, tá? Super poder, mano, super poder pra gente, é a beleza, a beleza do pai do cara, beleza, então, ele acabou destruindo e passando no teste, e levou o item com ele também, ela passou a mão gorda no item, já era, E aí Yuri tentou Vai atrás dele, tentar recuperar o item dela Ok, e fomos Para o segundo teste, onde é um péssimo Battle Royale E, cara Me empolgou muito Me empolgou muito, não só o comecinho Basicamente vamos ter que eliminar metade dos concorrentes São 400 concorrentes E para acabar tem que ficar em 200 E foi uma matança desenfreada No começo, o protagonista fugindo E enquanto o protagonista fugia Foi mostrado Vários personagens que talvez Tenham um plot essencial Na história Eu já fiquei logo de joia, os personagens ali Tem uns muito legais e interessantes Gostei da minha largata, ou minha largata, não sei É uma criança que é largata, vou chamar assim Achei interessante ela E bom, o protagonista acabou No final sendo encolhado por 3 pessoas O que já me deixou A divulgação muito hard no próximo episódio E sinceramente falando Já vou conferir no marrom, porque não aguento Finalmente espera uma semana, vou ter que dar uma lida sim E galera Deem mais risco para esse anime Cara, é incrível É incrível Se não me engano acho que as primeiras novas coreanas Seriam adaptadas para anime oficialmente Se não me engano Sem ser um ova No caso Se não me engano é tipo um anime completo Eu sei que tem uns animes chineses Mas nunca vi coreano Se eu estou falando das besteiras aqui Como eu entendo fácil No comentário aí vai dizer Tá ligado? Se eu estou falando besteira ou não Mas bom galera Basicamente o que eu achei do anime foi isso Um anime muito bom A animação boa demais A trilha sonora outro nível E bom Vamos ver o que vai vir com o próximo episódio né galera E é isso aí Se você gostou Deixe seu like Se inscreva Compartilha esse anime galera E é isso Valeu Falou